Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas, aqui o professor Oswaldo Santos Lima, diretor da Omicron, Escola de Fotografia, e mais um Drops Omicron. Hoje um Drops sobre estética, falando de um dos fotógrafos brasileiros que eu acho mais importantes, mais significativos. Eu tive o prazer de ser aluno desse fotógrafo em 1997, no Mesa Internacional da Fotografia, lá em São Paulo. Ele voltava ao Brasil depois de 20 anos nos Estados Unidos, sendo um dos mais premiados fotógrafos de revista naquele país. Eu estou falando de Cláudio Edinger. Se você quer ver o trabalho do Cláudio Edinger, vá para o site cláudioedinger.com. O trabalho de Cláudio Edinger sempre me chamou a atenção, porque ele é uma das melhores pessoas que usava, naqueles anos 90, flash com luz mista. Uma técnica que a Omicron ensina muito em workshops e também no seu curso anual. Flash com luz mista é a capacidade de a gente equalizar a luz do flash com a luz contínua do ambiente, sendo natural ou artificial. E o Cláudio fazia isso como ninguém, em livros como Carnaval, Madness. Madness é um livro muito interessante, porque ele tinha a avó dele, quando ele volta ao Brasil, a avó dele está internada na colônia para doentes mentais do Juquiri, e ele, numa visita, resolve fazer um trabalho documental sobre as condições de solidão e de maus tratos que sofriam os internos daquela colônia. E Madness é um livro impressionante, onde Cláudio Edinger usa a luz do flash para descolar as pessoas desse espaço vivencial de miséria e de sofrimento. Qual relação que eu quero fazer desse uso da técnica do flash com luz mista com os trabalhos mais recentes do Edinger, que são trabalhos onde ele usa o foco seletivo, e que eu acho que há um encontro entre os dois trabalhos no livro Cityscapes. O que acontece é que a técnica de luz mista é uma técnica já seletiva. Eu seleciono luzes, eu determino qual é a minha luz principal, eu determino que essa luz do flash, não simplesmente como as pessoas pensam, é uma luz de enchimento, não é uma equalização da luz. Eu digo, esta é a minha luz principal e vou equalizar a luz do fundo de uma maneira sub-exposta para que eu tenha essa pessoa saltando da foto. Portanto, eu seleciono um objeto que vai merecer essa luz do flash. E assim eu faço uma luz seletiva. Vocês podem observar isso nas fotos de Havana Velha? Vocês podem observar isso nas fotos do Carnaval, nas fotos do Claudio Edinger fotografando na Índia. Os trabalhos mais recentes é do foco seletivo. Ou seja, Edinger continua a narrativa de selecionar objetos na cena. Antes com a luz e agora o Edinger acaba propondo uma narrativa de seleção por foco. O foco seletivo das câmeras de grande formato. Eu lembro em 1997, quando o Edinger me deu aula, eu estava no SENAC de São Paulo estudando para fotografar com o SINAR. SINAR, as câmeras de grande formato suíças. É a capacidade da SINAR fazer o foco seletivo por movimento de báscula. É interessante estudar as view-câmeras, câmeras de grande formato. Quando você movimenta a báscula da câmera, ou seja, você bascula o plano do filme, você consegue assim um fio de foco. Muito usado na fotografia de gastronomia, na fotografia de propaganda de gastronomia. E o Edinger usa essas câmeras de grande formato para começar seus novos trabalhos. Por exemplo, este no sertão da Bahia. São imagens lindas, imagens belíssimas. Uma imagem que você tem que pensar na abordagem que o fotógrafo faz com uma câmera de grande formato, pessoas na rua, pessoas dentro de casa. Como ele sabe, medir bem a luz, compor muito bem, sendo agora, não mais com a luz seletiva, mas com o foco seletivo. E Edinger, então, avança agora para essa história do foco seletivo nessas imagens, em novíssimas imagens aéreas, que ele produz. E não mais somente com câmera de grande formato, mas ele vai usar agora softwares, fotografando com outras câmeras e fazendo esse foco seletivo através de software. Isso é interessantíssimo, porque põe em discussão qual é a parte que cabe na hora da produção, qual é a parte que cabe na hora da pós-produção. Muitas pessoas querem valorizar o trabalho do Edinger feito na captação com grande formato. E algumas pessoas valorizam agora essa produção de pós-manipulação da imagem fazendo esse foco seletivo. Olha, eu devo pensar, eu devo ver, eu devo raciocinar em cima da imagem que me aposta na frente. Se essa imagem veio do Instagram, veio de Laika, veio de Sinar de grande formato, eu acho que um fotógrafo é a imagem produzida. Se você chegar para o fotógrafo e perguntar você usou Sinar, você usou Laika, você usou Nikon, você usou Canon, você usou lente 50.4, 50.0, 0.95, tanto faz. Se a fotografia não emociona, não toca o seu coração, se o fotógrafo não consegue desenvolver uma narrativa que lhe convença, por que você quer saber do equipamento dele? Você acredita que equipamento pensa trabalho? Você acredita que equipamentos são capazes de criar narrativas fotográficas? Óbvio que não. Quem cria narrativas fotográficas é o repertório do fotógrafo, o encontro do fotógrafo com o mundo. O encontro de Cláudio Edgar com o mundo é a função da seletividade. Pelo menos é isso que eu vejo na obra dele. Até o próximo Drops. Eu sou o professor Oswaldo Santos Lima, falo direto aqui da sede da Omicron Escola de Fotografia. Acesse o nosso site, omicronfotografia.com.br e assine o nosso canal aqui no YouTube para que você possa ver os próximos vídeos do Drops Omicron. Muito obrigado. 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 Obrigado.